Olá, eu sou o Polozzi, coach de inteligência emocional, e eu estou iniciando agora uma série de vídeos, seis passos, seis vídeos, onde eu vou ensinar a você como fazer para sair da depressão, sem precisar tomar remédio, usando apenas formas naturais, a sua fisiologia, os seus pensamentos, para poder viver uma vida realmente, voltar a ser feliz, alegre, constante, ter foco, e ser quem de fato você foi feito para ser, e ter os resultados e os sonhos, realizar os sonhos que você gostaria. Então eu estou iniciando aqui a série, esse é o primeiro vídeo da série, onde eu vou falar um pouco agora para você, sobre a pessoa, qual é o ganho que a pessoa tem em estar depressiva, qual é o ganho, se você está chegando agora, aqui embaixo eu deixei um link para você se cadastrar para essa série de vídeos, para você receber esses vídeos no seu e-mail, a cada e-mail, esses seis passos, onde eu vou trazer essa proposta para você, para que você consiga aí ser ajudado a sair da depressão, ou se você está assistindo esse vídeo, porque tem alguém da sua família, alguém que você ama com depressão, passe esse vídeo então para essas pessoas. Nesse vídeo aqui eu vou falar assim, olha, qual é o ganho que a gente tem por estar depressivo, nossa Polosa, mas a depressão só me traz tristeza, sofrimento, distanciamento das pessoas, ausência de sonhos, eu não cresço, não realizo. Pois é, e nesse primeiro vídeo eu quero mostrar para você que existe um ganho, pode parecer besteira isso que eu estou falando, mas todo comportamento gera um ganho, senão a pessoa não faria. O nosso cérebro tem duas funções básicas, uma é nos afastar da dor e nos aproximar do prazer. Tudo que a gente faz é baseado, por que uma pessoa trabalha? Porque ela quer se afastar da dor, de ficar desempregada, de não ter dinheiro, de não conseguir realizar os sonhos, de não conseguir comer, e trabalha também pelo ganho, pelo prazer, algumas trabalham pelo prazer, pelo reconhecimento, pela satisfação de fazer aquilo que ama. Então todo comportamento que a gente faz tem um ganho, senão a gente não faria aquilo, porque o nosso cérebro afasta, o nosso cérebro nos afasta de tudo aquilo que gera dor. Mas a depressão não é dor, é sofrimento? Sim, conscientemente é, mas se realmente fosse muita dor para o nosso cérebro, ele nos afastaria daquilo. E algum ganho inconsciente a gente tem por estar depressivo, por estar nessa situação. E eu quero explicar isso para você. E nesse primeiro vídeo, eu quero que você abra o seu coração para entender isso. Porque se você não entender isso que eu vou dizer, se você não aceitar isso que eu vou dizer, não dá, você não vai conseguir colocar em prática o que eu vou ensinar nos próximos vídeos. Você não vai ter força para isso. Então esse é o primeiro vídeo, nesse primeiro vídeo eu quero te mostrar, falar o porquê que está acontecendo isso. e depois dessa decisão, após essa decisão que você vai tomar nesse vídeo aqui, aí você está pronto para receber os próximos vídeos, para colocar em prática e sair desse estado. Mas o primeiro passo é ter um entendimento disso. Então todo comportamento gera um ganho. Olha, qual é o ganho que eu tenho, que eu posso ter por estar depressivo? E aí cada um é cada um, cada um pode ter um ganho inconsciente. E esse ganho é inconsciente. Porque se não fosse um ganho, porque para a pessoa ninguém quer estar em um estado de depressão. De forma consciente, não. Mas qual é o ganho inconsciente que eu tenho nisso? Então, por exemplo, existem pessoas que elas entram em um estado de depressão, de forma inconsciente, porque elas recebem atenção de alguém por estar naquela situação. O cérebro dela entende que se ela fica triste, se ela fica para baixo, se ela fica em um estado depressivo, ela recebe mais atenção dos filhos, ela recebe mais atenção do marido. Não estou dizendo que isso seja regra, estou dando alguns exemplos só para você entender. O seu caso pode ser diferente. E quando eu vi, já vi casos de depressão em que eu, numa primeira sessão, a pessoa já saiu bem, motivada, numa sessão de coach, ela saiu motivada, alegre, fazendo planos, só que ela percebeu, o cérebro dela percebeu e ela de forma inconsciente o que aconteceu. Quando ela voltou a ser aquela mulher que realiza o que acontece, a atenção que ela tinha dos filhos e do marido, que estava preocupado com ela, que fazia carinho, que dava atenção para ela, voltou a ser como era antes, cada um cuidando da sua vida, o marido cuidando da própria vida, jogando futebol dele, e ela, de uma forma inconsciente, o cérebro dela fez o quê? Buscou novamente aquele estado de depressão para que tivesse a atenção novamente dos filhos. Então, só para você entender, é começar a se perguntar, qual é o ganho que eu estou tendo em estar dessa forma? Algum ganho inconsciente tem, porque senão não estaria fazendo aquilo. O cérebro estaria afastando aquilo. Então, existe um ganho inconsciente. Eu trouxe alguns exemplos para você entender, mas você precisa se perguntar, qual será que é o meu ganho? Qual é o ganho que eu tenho de ficar assim? Qual é o ganho inconsciente? Porque todo comportamento gera um ganho. Zona de conforto, às vezes a pessoa está... O que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro, ele quer nos deixar em uma zona de conforto. Por quê? Porque o cérebro, o que ele busca é a sobrevivência. Ele sempre busca sobreviver. E tudo que nos tira da zona de conforto, sonhos, metas, buscar crescimento, buscar um emprego novo, melhorar o meu relacionamento, fazer um regime, isso é sair da zona de conforto. E o nosso cérebro fala, opa, o que você está fazendo aí? Por que você está... Eu não estou acostumado com isso. Eu quero ficar aqui do jeito que eu estou, porque a gente já está acostumado. Pode estar ruim, mas aqui eu tenho controle sobre tudo. Eu sei como é que está a minha vida dessa forma. E a pessoa, às vezes, não consegue sair da depressão, porque ela tem um ganho, que é ficar na zona de conforto. Ela fica ali, às vezes não consegue trabalhar, mas ela está assistindo TV, ela está no conforto dela. E eu estou falando de ganhos inconscientes. Ganhos inconscientes. Talvez você esteja falando assim, ah, mas eu não quero ficar nessa zona de conforto. Eu não quero ficar na minha cama, eu não quero ficar sofrendo o que eu estou sofrendo. E por isso que é um ganho inconsciente. Não é consciente isso que eu estou dizendo. Às vezes é um vício químico o ganho que a pessoa tem. O que acontece? A pessoa que está em depressão, ela produz uma química específica, um caldo químico, uma quantidade de cortisol. E se ela está há muito tempo nesse estado, tem pessoas que vêm do estado depressivo desde a adolescência. O que acontece? O organismo começa a se acostumar com aquela química. E ela se torna viciada por aquela química. É como se fosse um vício igual a uma pessoa que fuma, igual a pessoa que bebe, igual a um drogado é um vício químico, porque toda química que eu fico experimentando ela de forma constante, ou por repetição, ou por um forte impacto emocional, porque às vezes eu posso ter sofrido um abuso na infância, ou algo que eu vi a morte do meu pai, algo que me causou muito sofrimento. Quando é muito forte o impacto emocional, o impacto químico que eu recebo naquele estado emocional se torna tão forte que eu me torno viciado por aquilo. Então a pessoa não quer sair da depressão de forma inconsciente porque ela está alimentando o vício dela, o vício químico. E aí a pessoa se mantém naquele estado porque ela tem um ganho, e é o ganho do vício químico dela, assim como tem um drogado, assim como tem uma pessoa que bebe, que não quer sair, que tem um ganho químico em produzir aquilo, a depressão e às vezes é o estado emocional da pessoa e somado a remédio também, e ela se vicia pelo remédio, pelo estado químico que o remédio produz. E pode ter uma situação também, trouxe só algumas, mas eu quero que você descubra a sua. E se você puder deixar um comentário, deixa aqui embaixo no comentário se você descobriu, o que você acha que é, coloca aqui no comentário, fala, poxa Paulose, eu acho que o meu ganho é isso daqui, eu acho que o meu ganho é esse daqui, coloca qual você acha que é o seu ganho, se você conseguiu descobrir, porque é inconsciente, mas começa a se perguntar, poxa, qual é o ganho que eu estou tendo em estar nesse estado, tá certo? Então, outro caso pode ser que a pessoa, ela se coloca numa situação de vítima, por quê? Se ela passou por uma traição, foi traída pelo marido, pela esposa, traída por um filho, traída por uma amiga, alguma situação ou alguém magoou, o que acontece quando alguém nos magoa? Quando eu estou magoado, eu guardo mágoa de uma pessoa, quer dizer que eu sou vítima da situação, porque se eu não fosse vítima da situação, eu teria relevado aquela situação, eu teria perdoado a pessoa, eu teria perdoado ela e aí eu guardo, eu guardo mágoa dessa pessoa e eu me coloco numa posição de vítima, porque se eu tivesse, se eu não tivesse magoa da situação, eu estaria por cima. E aí quando eu estou magoado com uma pessoa, eu estou numa vítima. E o que a pessoa que é vítima produz na vida dela? Uma vítima, ela merece ter sucesso ou merece sofrer? Se você for uma vítima, ela merece crescer? E o que a pessoa faz? Ela se auto-sabota, ela entra num processo de auto-sabotagem para que ela permaneça no lugar de vítima, porque se eu guardo mágoa daquela pessoa, eu sou vítima da situação. E aí, como é que ela faz? Ela entra num estado de depressão, ela começa a se auto-sabotar e começa a, que seria um suicídio a longo prazo, ela começa a se matar aos poucos para ficar nessa posição de vítima. Então, por isso que a mágoa hoje, 90% dos casos que eu já tratei de depressão, 90% era mágoa, a pessoa guardava a mágoa de alguém e isso produzia depressão nela. E a partir do momento que ela perdoou essa pessoa, e eu vou ajudar, se for o seu caso, mais para frente eu vou te dar ferramentas e técnicas aí para você conseguir se livrar disso, se for o teu caso. Mas se pergunta aí, escreve, coloca no comentário, qual você acha que é o seu ganho por estar num estado depressivo? Se você descobriu, começa a se perguntar, poxa, o que será que eu ganho? Isso é muito importante para os próximos vídeos. Se você não passar por esse passo aqui, ou se você estiver falando assim, não, eu não aceito, isso é besteira que você está dizendo, não tem nada a ver com isso que você está dizendo. Ok, então pode parar de assistir os vídeos, porque você não vai conseguir fazer as outras técnicas que eu vou te ensinar, porque vai depender muito de você para isso acontecer. E você tem que tomar consciência que você tem um ganho em estar dessa forma. Por mais difícil que pareça ser isso que eu estou dizendo, todo comportamento gera um ganho. E qual é o ganho? Esse ganho é um ganho inconsciente que você precisa ir tomar consciência, mas se não conseguir descobrir, também não tem problema. O primeiro ponto é aceitar. É aceitar e falar, opa, e aí depois que você entendeu que todo comportamento gera um ganho, para que esse treinamento que eu vou te dar, essa série de vídeos que eu vou te dar, funcione, você tem que tomar uma decisão. Eu preciso que nesse vídeo você tome uma decisão. E qual é a decisão? Essa decisão é querer sair do estado de depressão. Eu quero, eu quero abrir mão dos ganhos inconscientes que eu estou tendo e eu quero viver quem de fato eu fui feito para ser, eu quero voltar a sonhar, realizar, construir meus sonhos, me relacionar com as pessoas, crescer. E aí, se você tomar essa decisão, por que que eu falo isso? Porque o que eu vou te ensinar nos próximos vídeos vai depender de você querer. Eu vou te passar técnicas que você vai precisar fazer, que você vai precisar ter disciplina. E aí se você falar assim, mas eu não tenho força nem para sair da cama, eu não tenho força para lá, não quero fazer nada. Você precisa tomar uma decisão. Você toma banho? Você toma banho? Tomar banho é uma decisão. Então, você levanta para tomar banho? Tomar banho é uma decisão. Se você pode tomar banho, você pode decidir fazer isso que eu vou ensinar para você. Então, por isso que eu preciso que você tome uma decisão para que o que eu vou ensinar faça sentido e você consiga aplicar. Então, cabe a você estar nas suas mãos, querer sair dessa situação, querer aplicar o que eu vou ensinar e ter disciplina para isso. E entender que se você não fizer o que eu vou te ensinar é porque o seu ganho em não fazer isso está muito maior. Mas entenda que o ganho que você vai ter em sair da depressão vai ser muito, muito maior. E o que eu preciso que você faça nesse primeiro vídeo? Eu vou te passar um exercício e quero que você comente aqui embaixo também. Nos comentários você coloque a resposta do exercício. Mas você precisa fazer para dar certo. Eu quero que você primeiro escreva, você vai escrever, eu sou responsável pela minha vida e decido ser o melhor que eu posso ser. Escreve, tá? Escreve e coloca isso no espelho do banheiro, coloca no carro, coloca todos os dias, você vai ter que ler essa frase, todos os dias, até o próximo vídeo que eu vou passar mais exercícios, mas todos os vídeos. O primeiro é tomar a decisão de querer sair dessa situação e falar que você, eu sou responsável pela minha vida e decido ser o melhor que eu posso ser. Se você tomar essa decisão e escreve ela então, coloque em algum lugar. E outra coisa que eu preciso que você escreva, eu preciso que você faça uma lista de ganhos que você vai ter por sair da depressão. A hora que você estiver bem, feliz, focado, conseguindo entregar resultado, quais são os ganhos que você imagina que você vai ter? Então, por exemplo, a hora que eu sair, parar de manifestar sintomas da depressão, eu vou voltar a sorrir, eu vou colocar um projeto que eu tenho em prática, eu vou ter, meus filhos vão ficar felizes, o meu marido vai ficar feliz, as pessoas vão ficar felizes, elas vão ver a minha felicidade, eu vou voltar a praticar esporte, eu vou voltar e coloque, capricha, eu preciso que você escreva, que você escreva, no mínimo 10 ganhos que você vai ter por sair da depressão. No mínimo 10. Pode colocar mais, se você puder mais, coloca aqui embaixo, põe nos seus comentários então, qual é o ganho inconsciente que você acha que você tem, ganho inconsciente por estar depressivo e qual é o ganho que você vai ter por sair da depressão? E coloca uma lista aí, coloca nos comentários e escreve a frase, eu sou responsável pela minha vida e decido ser o melhor que eu posso ser. E escreve todos os dias, todos os dias, leia todos os dias essa frase e fale na frente do espelho, afirmando isso, afirmando isso. E aí, então, a gente se vê, deixa um comentário aí junto com os exercícios, deixa um comentário do que você está achando do vídeo, os resultados que você está tendo, se isso está trazendo valor para você, se você está com alguma dúvida, deixa aí que eu quero me comunicar com você, eu quero saber se isso está tendo valor para você e eu quero realmente te ajudar, espero que eu já esteja ajudando. No próximo vídeo eu vou ensinar para você como o exercício, eu vou passar um exercício que você aplicando ele diariamente, diariamente, eu duvido você continuar tendo depressão com esse exercício. Olha o que eu estou dizendo, olha o que eu estou me arriscando a dizer, eu duvido você ter depressão aplicando esse exercício que eu vou te passar no próximo vídeo. Então, aguarda um minuto, você vai receber aí no seu e-mail, você vai receber o próximo vídeo. Se você caiu nesse vídeo aqui e quer receber, não colocou seu e-mail ainda, vai ter algum link aqui embaixo, aqui em cima para você se cadastrar e começar a receber a série de vídeos onde eu vou te ajudar e você viver o melhor que você pode ser, ser feliz, alegre, constante, ter foco e sair, parar de manifestar os sintomas da depressão. Então, eu te agradeço de coração, muito obrigado, muito obrigado e assina meu canal se você estiver assistindo no YouTube, assina o meu canal, deve ter algum botão aqui para você assinar, se inscrever no meu canal e começar a receber os meus outros vídeos também, eu gravo série de vídeos de várias áreas de coaching, de crescimento, de casais também, então assina aí porque você vai receber os meus vídeos. Então, muito obrigado, dá um curtir aqui no vídeo, deixa o seu comentário com os exercícios e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!